Olá, eu sou a Sani dos DelfiSins. Hoje vamos preparar este maravilhoso mil folhas de frangueza. Vão ver que é muito simples e que vale muito a pena. Vamos lá? Num tabuleio forrado com papel vegetal, temos já uma massa folhada cortada em retângulos, a qual vamos polvilhar açúcar em pó e vamos picar a massa com a ajuda de um garfo. Dispomos um outro tabuleiro por cima e fazemos pressão. Levamos ao forno a 190 graus por 15 a 20 minutos. Num tacho vamos colocar leite de aveia e vamos adicionar natas e vagem bonilha. Mexemos bem e deixamos ferver. Assim que começar a ferver, retiramos do lume. Numa taça, já com 6 gemas, vamos bater bem e vamos adicionar açúcar branco e bater bem novamente até obter uma mistura homogénea. vertemos um pouco do leite fervido. Mexemos bem e vamos levar ao lume. Mexemos bem. Adicionamos 2 colheres de sopa de amido de milho peneirado. Mexemos bem e deixamos engrossar. Assim que estiver com a consistência desejada, retiramos do lume. Dispomos o creme de um prato. Espalhamos uniformemente e tapamos com película aderente. E deixamos arrefecer por completo. Vamos dispor o retângulo de massa folhada e vamos rachear com o creme com a ajuda de um saco pasteleiro. Decoramos com metades de framboesas e por cima dispomos novamente o retângulo de massa folhada. Repetimos este processo uma vez mais. Para terminar, polvilhamos com açúcar em pó e decoramos com framboesas inteiras. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas. Tchau! Tchau! 여자